Música As iniciativas de combate à fome e fortalecimento da agricultura familiar foram debatidas na segunda edição do seminário Pro-África. Nós estávamos falando de 4,3 milhões de estabelecimentos rurais, 84,4% dos estabelecimentos rurais do país, com 24,3% da área, que contribuía com 32% do PIB das cadeias produtivas do agronegócio. Esse projeto que hoje o pessoal vai trazer aqui no evento é mais um exemplo concreto de que isso é possível. É possível nós falar sobre combate à fome, é possível a gente conseguir realmente combater a fome, não somente trazer de forma teórica. Foi uma das desculpas usadas durante a Revolução Média para a Inovação Tecnológica que veio. Junto a ela veio o questionamento que a FEAB vem para muito tempo, para quem e para que serve o teu conhecimento. Acredito que a UFSM e todas as demais universidades estão trabalhando para termos uma extensão verdadeira, uma extensão de fato na formação de vocês. O evento, realizado pelo Centro de Ciências Rurais, apresenta programas desenvolvidos no Brasil e em Moçambique. O evento, pessoal, que ontem, foi o dia da consciência negra. Então, eu gostaria que nós dessemos uma salva, de forma do nosso senhor, agora, e viva a África. Obrigada. 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 Obrigada.